Minha namorada estava agindo como uma sabichona com uma merda que aprendeu no TikTok, então eu a fiz chorar e me pedir desculpas. Sejam bem-vindos a meu canal de histórias do Reddit, Nobres Cavaleiros e Damas. Se inscrevam no canal e ativem as notificações, assim vocês me ajudam um bocado e não perdem os novos vídeos. Fiquem agora com a história e ao final, deixem suas opiniões nos comentários. Eu tenho 25 anos e minha namorada 24, estamos namorando há 7 meses. Ela é uma mulher muito doce e é a mulher dos meus sonhos. Mas no mês passado, ela começou a me enviar mensagens românticas de eu te amo, e você é meu mundo, e então no dia seguinte me ignorava. Ela dizia que vamos passar a noite juntos, e eu dizia a ela para me dar alguns minutos, e então me ignorava quando eu arranjava tempo para ela. Eu trabalho como engenheiro e estou tentando administrar minha empresa, então estou muito ocupado com a vida, mas ainda passo o máximo de tempo que posso com ela. Sempre passo a noite com ela assistindo filmes ou dormindo em videochamadas com ela. Eu experimento seus hobbies para fazê-la sentir que estou com ela em tudo, aprendi a cozinhar com ela e tento procurar jogos que sejam do tipo dela para que possamos jogar juntos. Eu mal durmo só tentando focar nela e no meu trabalho, mas tudo bem mesmo, estou feliz. Na semana passada, enviei uma mensagem para ela e ela me ignorou. Então enviei outra perguntando por que ela estava me ignorando, e ela respondeu, eu te ignorei. Ou você me enviou uma mensagem que não vale a pena responder. Você está certa, me ignore mais. No dia seguinte ela me mandou uma mensagem de bom dia e eu ignorei. Ela me perguntou por que eu não respondi a ela, e eu disse, ah, eu não respondi. Ou sua mensagem que não vale a pena responder. Ela ficou chateada e disse, não fale mais comigo. Devo mencionar que minha namorada é do tipo que diz, não fale comigo, e fica brava quando não falo com ela. Então, quando discutimos e ela diz isso, eu sento com ela ou ligo para ela e tento conversar como pessoas normais, porque não tenho tempo para drama. Mas desta vez eu a ignorei. Então, depois de algumas horas, ela me mandou uma mensagem e perguntou por que não liguei para ela e simplesmente a ignorei. Eu respondi com, eu ignorei você. Ou simplesmente não valia a pena falar sobre isso com você. Ela ficou ainda mais chateada e foi dormir dizendo, você me fez chorar, espero que esteja feliz. E eu ignorei novamente. No dia seguinte, ela acordou e começou a me enviar mensagens de texto sobre como eu sou um péssimo namorado, e eu ignorei novamente. Não conversamos o dia inteiro porque ela sabe o que vou responder. Nesse tempo, eu estava planejando enviar uma mensagem de texto para ela no dia seguinte com coisas doces como, eu te amo muito, e no dia seguinte ignorá-la novamente como ela estava fazendo. Mas ela decidiu crescer um pouco e me mandar uma mensagem pedindo desculpas. Eu estava no meio do trabalho naquele momento, mas ela disse que sentia muito e queria falar sobre o que ela fez e fazer as pazes, então saí para uma pausa mais cedo do trabalho para falar com ela ao telefone. Ela explicou porque estava fazendo tudo isso. Ela disse que viu vários vídeos no TikTok que diziam tipo, quer fazer seu namorado te amar mais. Envie mensagens apaixonadas para ele em um dia e no dia seguinte o ignore, ou quando ele disser, por que você me ignorou, diga a ele, eu ignorei você. Ou não valia a pena responder a sua mensagem, e algumas merdas assim e as meninas nos comentários dizendo, haha, meu namorado tá mais carinhoso depois disso. Eu ri tanto dela que as pessoas ao meu redor pensaram que eu era louco. Expliquei a ela o quanto é idiotice por pensar que isso funcionaria em qualquer relacionamento, e ela se desculpou novamente. Aceitei seu pedido de desculpas porque realmente não é nada demais, só queria que ela soubesse o que está fazendo. Eu perguntei a ela por que ela faria isso de qualquer maneira. Eu perguntei a ela se ela sentia que eu a estava ignorando ou não dando a ela atenção suficiente ou coisas assim, e ela disse que não, só queria sentir algum drama no relacionamento. Eu disse a ela como estava planejando enviar mensagens românticas para ela no dia ignorá-la no dia seguinte, e ela disse que chorou a noite toda ontem à noite quando usei seu drama contra ela. Perguntei se ela queria mais drama e ela disse que não, então acho que ela aprendeu a lição. Além disso, para as pessoas que postam vídeos incentivando as pessoas a ignorar seus parceiros e merdas assim, do fundo do meu coração, vão se f***. Vocês estão arruinando relacionamentos com essa merda. Edith, não entendo por que as pessoas me chamam de maturo. O que eu deveria fazer? Eu conversei com ela antes e nada mudou. Então a única coisa que me restava fazer era tratá-la como ela me trata para fazê-la entender. Não quero terminar com ela por causa de um problema que pode ser resolvido facilmente. É nosso primeiro relacionamento, e nós dois já cometemos muitos erros, mas ambos estamos aprendendo com eles. Sim, eu sei que foi estúpido da parte dela fazer isso, e eu a fiz parar, e ela entendeu e aprendeu com isso, assim como muitos de nossos problemas. Entendo que seria uma bandeira vermelha se ela continuasse fazendo dramas como esse, mas estou dizendo que não é grande coisa porque foi a primeira vez e ela aprendeu com isso. Mas de qualquer forma, não pensei que isso chamaria tanta atenção. Obrigado a todos. A parte mais triste dessa história, é que ela tem 24 anos, e só queria algum drama no relacionamento. Acho que algumas pessoas nunca evoluem dessa fase. Veja agora os principais comentários. Você disse que ela tem 14 anos? Ela estava tentando ser emocionalmente manipuladora com base em algum TikTok que ela achou uma boa ideia. Deve ser uma bandeira vermelha de tamanho considerável para você, amigo. Boa sorte. Isso é um relacionamento, ou a guerra fria? O que você achou desse relato? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva para não perder os novos vídeos. Tchau. Tchau.